Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje pessoal quero mostrar pra vocês um doce que eu estou fazendo aqui no fogão de lenha, um doce de leite gente, olha só então pessoal, quando ele estiver pronto, daí eu volto mostrando pra vocês, tá? como que vai ficar o nosso doce, e esse doce pessoal, eu estou fazendo pra me levar pra minha mãe, hoje é quarta-feira e sábado eu vou pra lá aí eu quero fazer o doce, vou levar pra ela, aí pessoal, tirei aquele fogãozinho velhinho dali, botei aqui esse fogão ele é bonzinho pra assar, só que ele está muito velhinho, mas não sei não se eu não vou voltar com ele pra cá de novo gente aí peguei esse daqui, ó, que estava lá na minha cozinha lá dentro, aí eu trouxe pra cá pra me usar só que eu preciso mandar arrumar o forno dele, ele é bem grande o forno ó, pra vocês verem o forno dele é bem grande gente, ó compensa arrumar, quer minhas coisas que eu guardei? de eu colocar nas plantas gente, então eu coloco aqui já que eu não estou usando, eu coloco aqui mas é bem grande esse forno então compensa mandar arrumar, né então, enquanto que eu não arrumo esse forno eu vou ter que ir usando aquele outro mas assim que eu arrumar esse forno, daí eu vou descartar aquele lá e ficar com esse aqui que está melhorzinho aí aqui eu já fervi meu leite, ó lavei a louça, pessoal olha o tanto de louça que tem louça de ontem, que é ontem eu fui cedinho pra trabalhar fora cheguei de noite aí tem louça de ontem e hoje ontem do almoço, do café, da janta que o meu esposo ficou aqui, né ele vai trabalhar na par da tarde e ficou aí a louçaiada suja e aí ficou a da janta que eu cheguei a noite também, não lavei, deixei aí aí lavei hoje a do café da manhã e a do almoço eu lavei deixei aí e aqui, pessoal, quero mostrar pra vocês gente, olha isso quem acompanha os meus vídeos sabe do que eu tô falando as galinhas, gente as franguinhas botadeiras que eu comprei eu fiz o vídeo quando eu trouxe ela no dia que eu trouxe ela pra cá elas, né aí depois eu comprei andei comprando mais um mascarijó fiz o vídeo também tá aí no canal e gente, isso aqui é os ovos que elas botou da primeira botação a primeira botação, gente então já deu o que? uns 18 ovos que elas botaram, né e aí, gente eu fiz um propósito assim no meu coração que da primeira botada delas que eu ia levar pra minha mãe sabe então essas aqui são os primeiros que elas botaram, né então eu vou levar pra minha mãe aí sabe eu vou pra lá aí eu vou estar levando esses ovos pra ela porque lá ela mora na cidade, gente é tudo comprado então aqui, ó aqui não eu moro assim numa chacra então eu tiro muita coisa daqui, né e eu acabo levando pra ela então eu vou levar esses ovos pra ela aqui é uma dúzia, né deu? aí eu vou levar esses ovos pra ela que são os primeiros das minhas frangas das minhas botadeiras ai, gente era meu sonho ter umas galinhazinhas dessas aqui né pra mim tirar assim a produção de ovos daqui do meu quintal e graças a Deus esses são os primeiros né que eu vou levar pra minha mãe os primeiros eu vou levar pra ela levar uns 12 pra ela então é isso aí, gente aí a hora que tiver o doce pronto pessoal daí eu mostro pra vocês tá bom? olha lá os porquinhos ó eles deu de sair pra fora que não tem jeito olha minhas meninas meu marido corpou esse galão ali pra elas botar ali dentro elas arrancou tudo os capimzinhos que eu coloquei ali pra elas o que você tá fazendo aí? ó oxe elas tão é brigando isso essa aqui é outra outra remessa pessoal ó de peixe pelado ó lembra que ô meu Deus do céu vai pra lá rapaz porque você é macho elas tão brigando olha o tamanho desse frango come aí come acabou a quilerinha deles não vou pôr agora não já tratou cedo não vai brigar não pode parar esse esse carijó é macho eu dei um pra minha sogra e ficou esses dois aí aquela ali é fêmea três fêmeas carijó ó aqui é fêmea duas frangas né esse aqui é macho esse cristudão ali aí aquela ali é fêmea vai ficar pra botar estão contando ó lá eu quero eu quero que eles costumam esse aqui nós ponhamos por derradeiro e eles estão brigando ó ó lá ó lá ó como que elas batem na bichinha eu não tenho outro galinheiro pra colocar não tenho gente então vou ter que deixar aí por enquanto aí uma hora que eu tiver um tempinho vou vir aqui dar uma limpada aqui ó tá bastante sujo aí eu vou limpar aí gente aqueles frangos eles estavam aqui né aí eu tive que tirar pra pôr a galinha de pintinho porque enquanto que os pintinhos é pequenininho tem que cair na hora que eles crescer um pouquinho mais aí eu solto ele ela com os pintinhos dá pra lá se aqui tá triste não põe a aquilera aí pra eles gente eu vou botar uma aquilera aqui porque eles estão com fome e aqui gente eu coloco pros passarinhos ó aqui é pros passarinhos que eu coloco aí ó aí eu coloco aqui pra eles todo dia eu coloco e aqui tem a aguinha deles ó já troquei a água deles hoje hoje cedo e aí eu faço assim que eu faço e aqui enche de passarinho de manhãzinha bem de manhãzinha enche aí vou dar uma mexida aqui nesse doce doce de leite gente isso aqui fica uma delícia tá longe tá longe de ficar vai demorar ainda vai demorar bastante aí pessoal na hora que ele tiver bom aí eu mostro pra vocês como que vai ficar o doce olha pessoal como que ficou o doce já está pronto olha como ficou vou mostrar pra vocês que delícia esse é o o ponto dele ó muito gostoso então pessoal se vocês gostaram desse vídeo já se inscreva deixa o like pra ajudar o canal comente aí o que vocês acharam tá e olha só muito gostoso e olha só Obrigado.